A Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada se mobilizam para o início da operação Viagem Segura de Carnaval, que tem início a zero hora desta sexta-feira e segue até a meia-noite de quarta, dia 1º. Na análise estatística do Detran RS, o Carnaval não está entre os feriados mais violentos no trânsito, mas o grande movimento esperado nas estradas e a tradição de consumo de álcool nas festas inspira cuidados redobrados. A média nos últimos dez anos foi de 5,5 vítimas fatais por dia durante o feriado de Carnaval.